Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei Esperar por você vou em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queiro estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queiro estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar sem ser amado Não quero mais saber de você Por favor Por favor não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei E esperar por você vou em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queiro estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queiro estar Ao seu lado Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Eu queiro estar